Música Tem que tirar a terra com cuidado Porque aqui tem bastante drusa Entendeu? Então tem que tirar A terra, né? Eu vou tirar mais pra cá Pra gente poder ver Se realmente tem mais pra cá Aqui que a gente passa A ferramenta a gente sente as rochas, né? Então por ter algumas drusas Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que tirar o androso de não quebrar, né? Eu dei uma escarricada aqui Já encontrei essa peça aqui solta, né? Entendeu? Entendeu? Ela com certeza é uma linda peça Depois eu vou dar uma lavadinha nela, tá? E ela é uma drusa que não é quebrada Ela é uma drusa inteira Só porque ela é em parte, né? Vou dar... Vou molhar, gente Porque não tem água aqui Eu só tenho água de bebê, entendeu? Mas... Mas vou deixar ela aqui Vou mostrar aqui Ela é bem lavadinha, entendeu? Pra vocês verem aí Olha só Uma linda peça Já comecei, né? Achando umas, né? Então já é um bom sinal, né?